O Céu do Libro Tem mais estrelas agora Pois no coração do universo Nascem estrelas Toda hora O Céu do Libro Tem mais estrelas agora Pois no coração do universo Nascem estrelas Toda hora O Céu do Libro Tem mais estrelas agora O Céu do Libro O Céu do Libro Tem mais estrelas agora Pois no coração do universo Nascem estrelas Toda hora O Céu do Libro O Céu do Libro Tem mais estrelas agora O Céu do Libro Tem mais estrelas agora O Céu do Libro Tem mais estrelas agora O Céu do Libro